Aqui no Goiás No Ar, corpo de um cantor de rap encontrado no setor Parque Ateneu, aqui na capital. Para a polícia, o crime pode ter ligação com drogas. Vamos conferir. O corpo estava na pista de caminhada do Parque Carmo Bernardo, no setor Parque Ateneu. Quando a polícia chegou no local, encontrou uma garrafa de bebida e um capacete. Mas testemunhas contaram que a vítima não tinha moto, o que deve colaborar com as investigações. Aparentemente, vítima de homicídio. Nós observamos que havia dois furos, provavelmente, onde o projeto entrou no rosto do rapaz. A suspeita nossa é que envolvimento com droga, porque aqui nesse banco, nesse local aqui, e de madrugada, geralmente a gente sempre aborda pessoas que estão fazendo uso de bebida, uso de droga. Esse amigo da vítima disse que Antônio Carlos era cantor de rap. Ele confirmou para a polícia que a AC, como era conhecido, usava maconha, mas tinha um bom relacionamento com as pessoas. Segundo ele, a droga pode ter sido a motivação do crime. Por causa da droga, com certeza. Não tinha outra coisa, porque ele não era de entrar em briga. Então, só por causa da droga mesmo. A imagem do local do crime, o Parque Carmo Bernardo, na região do Parque Ateneu. Olha ali, gente, o local onde, infelizmente, o AC, o jovem cantor de rap, foi assassinado. E o pan de fundo disso tudo, droga. Mais uma vez o contexto, droga. O usuário de maconha, declarado, o amigo ali falando que possivelmente seja a questão de assento de contas. E aí, hoje em dia, o traficante não está nem aí. Se você deve uma pequena porção de maconha, já é suficiente, motivo suficiente para que o traficante mande matar. Porque se o pequeno traficante não matar, não acertar a situação, o grande vem lá e acaba cobrando. E é por aí que vai. Então, é aquilo que eu falo. Se você não quer perder a sua vida, jovem ainda, no auge da vida, com talento e tudo, caia fora desse caminho. Porque é um caminho que está custando a vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Lembrando que nós tivemos aí 512 mil pessoas assassinadas na última década no Brasil. Dentro desse número todo, desse contexto tudo de 512 mil pessoas, quase 40% das pessoas jovens e usuários de drogas envolvidos com pessoas erradas, com companhias erradas. O preço é altíssimo. Mais uma vez o alerta. Não quer perder a vida? Não quer perder a vida cedo, com talento e tudo? Então não entre. Não se enverede por esse caminho. Esse caminho, minha gente, está custando realmente a vida de milhares de jovens em todo o Brasil. É uma cena lamentável. O que chama atenção aí é que no espaço público, em um parque muito frequentado na região leste aqui da capital.